Mais um vídeo no ar e hoje é dia de cuidados com a pele antes da maquiagem Bem-vindo a Cordeia Assim, eu sou a Alice Fiz uma preparação de pele, na verdade uma rotininha que eu faço geralmente antes de maquiar Seja maquiagem pra gravar ou maquiagem pra viver a vida mesmo, pra ir pra rua Só que a diferença é que hoje eu tô testando alguns produtos novos e usando alguns produtos pela primeira vez Então tem aquelas primeiras impressões e depois nos próximos vídeos eu vou atualizando vocês sobre como ficou a pele e a performance desses produtos Os produtos de maquiagem é tudo que eu já tô acostumada a usar, então não tem nenhuma novidade Eu já sei como essas maquiagens se comportam, então eu quero prestar atenção realmente é na pele, como ela vai ficar daqui algumas horas É uma preparação simples, eu vou alternando ali um produto ou outro, dependendo muito de como tá minha pele naquele dia Se você chegou no canal por agora, não esquece de se inscrever porque tem muito conteúdo sobre pele, cabelo, maquiagem por aqui Não esquece o like que é muito importante pra divulgar o vídeo e o canal e bora pro vídeo Então, bora lá, o primeiro passo foi limpeza Tô testando esse, na verdade foi minha primeira vez usando, primeiras impressões real, eu acabei de abrir a embalagem Desse sabonete da Kiss New York Hydra Young, o Gentle Gel Cleanser Um gel de limpeza suave com glicerina, aloe vera e centelha asiática, diz que limpa sem agredir com 160ml Eu recebi daqui de New York e mostrei pra vocês lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, segue por lá Que eu vou adorar ter a companhia de vocês por lá também E completamente chocada, ó, fica limpa, sensação de limpeza muito boa, vou deixar as imagens aí pra vocês Ele é transparente, primeiro que um pump é muito, assim, eu fui, apertei até o final, né, não conheço o produto, não conheço a embalagem Apertei até o final, achei que saiu muita quantidade porque o sabonete rende demais, demais Faz muita espuma, uma espuma macia, limpa muito bem, você sente que limpa muito bem a pele Um perfume gostoso, super agradável, é um cheiro chique, sabe, um perfume chique E a minha pele, olha, está bem, bem sequinha, incrível, tá muito sequinha a pele E não diz, assim, que é indicado pra pele oleosa, mas eu achei que ele deixa muito sequinho como esses sabonetes em gel pra pele oleosa Então, como primeiras impressões, como teste, eu já amei Ele deve funcionar também muito bem com o Cleansing Balm que eles mandaram Mas isso aí é outro vídeo que eu já gravei pra vocês de rotina noturna Que também é um produto incrível, não sei qual vídeo vai sair primeiro, mas enfim, eu deixo o link aqui embaixo Como limpa bem o Cleansing Balm deles E mais com esse sabonete aqui, é uma dupla limpeza imbatível O que que nós vamos testar agora? Tônia com o facial da Vult Ele diz que limpa, reduz oleosidade com extrato de alcaçuz, ácido salicílico, niacinemida e extrato de camomila Gente, hoje eu tô com o ar-condicionado ligado porque não tem condição, esquentou muito Aí fica esse chiado chatinho no fundo, mas eu falo mais alto que isso Cheirinho dos produtos Vult do sabonete Bora passar Minha pele está bem limpinha porque eu não tava com maquiagem antes nem nada Era só pra tirar skincare da noite anterior e qualquer oleosidade Tá bem limpinho o algodão Também isso ajuda a deixar a pele bem sequinha Quando você quer que a maquiagem dure por mais tempo Quando a sua pele tá limpinha, sequinha, hidratada na proporção ideal pra sua pele A base e a maquiagem tendem a durar bem mais Tô sentindo um cheirinho um pouquinho forte, meio que de álcool Tenho que dar uma olhada aqui nessa fórmula Mas não ardeu minha pele até porque eu não tô com nenhum machucado aberto, assim, ativo, né? Tá tudo secando Mas não sei se arderia se tivesse com um machucadinho aí, acho que talvez sim Vou deixar aqui secar bem Seca rápido, aqui já tá seco Tô me olhando aqui no espelho Um minutinho e fica completamente sequinho, ó Nenhum pega, pega, nenhum puxa, puxa Deixa realmente a pele bem sequinha A proposta é essa, reduzir a oleosidade e realmente deixar, ó, bem sequinha a pele Muita gente tem dúvida de como usar o preenchedor da Biju O preenchedor é o primeiro passo depois da limpeza Então depois da limpeza com sabonete Depois da limpeza com tônico Depois da limpeza com água micelar Pronto, acabou a etapa de limpeza Vem com o preenchedor da Biju É a primeira coisa que você vai passar Depois você vem com hidratante, com protetor solar Ou sua noite com ácido Ou com outro tipo de produto Vitamina C, enfim Primeira coisa é o preenchedor da Biju Sempre tem essa pergunta nos vídeos que eu mostro o preenchedor Então gosto de usar muito ele, principalmente antes da maquiagem Porque ele dá um efeito cinderela Eu gosto de usar bem aqui no olho No olho é ótimo, né? Aqui na área da olheira Pra ajudar no preenchimento aqui dessas linhas de baixo Ajuda a evitar a acumular corretivo aqui E também aqui nessa região Onde tem mais marca, assim, né? Que evita de acumular produto, na verdade E a testa, que é onde tem mais linhas, assim Mas na testa eu nunca tive muito problema de acúmulo, não A testa é onde a base fica mais inteira Que dura mais, que fica mais... No lugar é a testa Seca muito rápido E também fica como se você não tivesse passado absolutamente nada Completamente sequinho A gente tem cupom de desconto na Biju Esse mês de novembro já tá repleto de promoção E o cupom, ele acumula com os descontos do site Então mesmo que esteja uma super promoção Um combo baratíssimo Você coloca o cupom que vai ter mais 10% de desconto No final sai um valor incrível E são produtos de excelente qualidade Inclusive, ó, esse hidratante aqui O Aqua 360 Nem vou usar ele hoje Mas eu já indiquei muito ele aqui pra vocês E é um hidratante que fica completamente sequinho Perfeito pra pele oleosa Pra pele mista Pra usar de dia antes da maquiagem É realmente um hidratante que vale muito a pena E tem um kit deles lá no site da Biju Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Porque realmente são produtos que valem a pena E só vende lá no site da Biju Só enquanto eu falei isso Seco completamente, ó Completamente sequinho Agora eu vou pro hidratante No press kit da Kiss New York Eles também mandaram uma amostra de hidratante Eu nem sabia Depois eu fui ver no site deles A linha é muito completa Com muitos produtos Tem um sleeping mask também Que eu usei no vídeo de rotina noturna É toda uma linha inspirada no K-Beauty, né? Que é a rotina de beleza Os produtos e a tecnologia coreana E como essa amostrinha é bem grandinha Vou testar aqui Multi Repair Serum Gel Serum Gel Multi Reparador Ácido hialurônico Pepitídeos Cintelha asiática E Madecassoside Madecassoside é um ingrediente Que tem no Cicaplast Então é super hidratante Ele realmente ajuda a regenerar a pele Eu tô super animada pra testar esse produto aqui E se eu gostar eu vou comprar a embalagem Porque eu achei a proposta muito incrível Ó É bonito, né? Até a amostra é grátis É bonita a embalagem Eu achei bem ba... Ui! Eu achei bem ba... Ui! Deu uma espirrada aí Vamos ver como é que é Olha, é tipo creme gel Ó, tá vendo? Cheirinho parecido com um sabonete Nossa, muito fluido Ó Nossa, que delícia Vou deixar a embalagem do produto original Full size aí Aqui do lado pra vocês verem Se tiver link também eu coloco Nossa, rendeu pra caramba Tô puxando aqui pro pescoço Rendeu muito Que delícia Mas ele é mais emolientezinho Dá pra você sentir que ele não é tão secão Como por exemplo o Reptilift hialurônico Nossa, mas ele é gostoso Já tô gostando Ai meu Deus, tem que fazer essa sobrancelha Mesma coisa Fico aqui Um, dois minutinhos Só pra assentar e secar completamente Pra passar pro próximo Ah, aproveitar também Já passar meu Nivea Só Jesus nessa boca ressecada Agora eu vou testar outro produto com vocês Um produto inclusive Que vocês estão pedindo As primeiras impressões Nos comentários, né Pra eu fazer em vídeo Hoje eu vou usar Mas não vai dar pra mostrar A pele no final do dia Sem nada, né Porque eu vou me maquiar agora Pra gravar vídeo Mas vocês já vão poder ver A aplicação e o acabamento Como ele fica na hora Do multi protetor ultra fluido FPS 50 de Vult Então eu já usei um dia Já gostei Ai vou usar hoje a primeira vez Com maquiagem E ai amanhã Provavelmente eu não vou usar maquiagem Eu coloco ele E ai fico o dia inteiro E no final do dia Faço um take Pra compor o vídeo sobre ele Que eu acho que vai ficar Bem legal Ó Ele é bem fluido É ultra fluido mesmo Espalha super bem Vou olhar aqui no espelho Que é melhor Ah, o hidratante O hidratante da Hydra Young Da Kiss New York Seca completamente Fica bem sequinho o acabamento Nossa, muito bom Ele fica Chega a ser um super white cast Ó Levemente esbranquiçado Mas ele rende bem Espalhou Ele já fica Transparente Mas ainda fica um pouquinho Brilhosinho Ele só some completamente Quando ele seca Então eu vou ficar aqui Uns 5 minutinhos também Esperando ele secar completamente Mas dá pra ver que Não temos nenhuma dificuldade Com esse produto aqui Ele é sequinho Mas ele tem um toque hidratante Como na fórmula tem Niacinamida Eu acho que isso É que ajuda A ter um sensorial Agradável Hidratante Mas ao mesmo tempo Com acabamento E um efeito De toque seco Vou usar esse primer aqui Que eu acho que eu nunca mostrei Pra vocês em vídeo Aplicando Que é da quem disse Berenice Que é o efeito blur Da linha Instamate Eu gosto dele Mas em dias muito quentes Pra usar assim Pra sair Eu não sinto que ele segura Tanto Mas eu vejo O efeito do blur sim Só que ele por ser Da linha Instamate Deveria Eu acho né Segurar mais A questão da oleosidade Ajudar né Segurar a base Mas o blur Ele super dá E seca também Muito rápido Embora ele tenha Essa textura Gelzinho Siliconizada Olha Ele some bem rápido É fácil de espalhar Seca rápido Não é aquele produto Que dá trabalho Pra aplicar Sabe Como eu vou usar Essa base aqui A Daily Tint Cream Da Nina Secrets Eu gosto de uma pele Bem sequinha Você vê que ela Tá bem limpa Bem hidratada Tá preparada aqui Pra receber a maquiagem Mas essa é uma base Semi mate Então eu gosto De uma preparação De pele Mais sequinha Você vê que tem Um viço assim De uma pele Que foi hidratada Não tá completamente Opaca Não tô com nenhuma Descamação Por conta da acne Então eu tô Hidratando bem A noite Então não preciso Fazer nenhuma hidratação Pontual assim Em cima da acne Por conta de Pelinha Enfim De estar abrindo E agora Eu já parto direto Pra maquiagem Vocês viram que foi Uma preparação de pele Relativamente simples Com poucos produtos Você não precisa Fazer todo esse espaço Se você limpar E hidratar Você já vai tá assim Com a qualidade Da maquiagem Muito melhor Do que muita gente Que não tem esse cuidado Nem no dia a dia E nem antes De usar a maquiagem O protetor solar Também nem sempre Eu uso antes da base Principalmente se a base For mais grossa Mais seca Eu particularmente Não uso Eu sei que muitas pessoas Fazem a rotina certinha Não deixam de passar O protetor solar Mas a maquiagem Quando ela é mais pesada É uma cobertura Mais potente Mais alta Ela já é uma barreira física Contra o sol Então se eu sei Que eu não vou ficar Muito exposta Diretamente ao sol Pegando sol No rosto Eu pulo Pra ficar com menos Camada de produto Na pele Mas a hidratação Jamais É primordial Porque eu acho Que faz muita diferença No aspecto da pele Ao longo das horas Com a base Agora eu vou terminar A maquiagem E volto mais bonitinha Pra me despedir de vocês Terminei a make E o que eu senti Um pouco De diferente De quando eu usei O multi reparador Sozinho Agora em cima De outros produtos Eu senti que ele deu Uma leve esfarelada Que no dia que eu usei Só ele na pele Eu só lavei a pele E usei ele Não usei nem hidratante Ele se comportou melhor Esfarelou muito de leve Assim em algumas áreas Mas agora Passei a base Passei a base com esponja E não tem nada Esfarelando Não ficou feio Nada disso Mas sigo observando E vamos ver No final do dia Quando acabar as gravações Como vai estar a minha pele Se vai ter alguma coisa estranha aqui No mais Vou seguindo Testando os produtos Testando sozinho Testando junto É assim que eu gosto de fazer Até pra saber Quando for realmente Usar o produto Na rua Em compromissos Se dá pra usar Se dá pra usar junto Às vezes o produto Funciona muito bem Sozinho Mas junto com outros produtos Não dá tão certo Então esses testes São fundamentais Para eu saber o que eu posso fazer O que eu posso misturar Para usar No meu dia a dia Se você gostou Não esquece de apertar o like Encaminha esse vídeo Para alguém que você acha Que vai gostar desse conteúdo E eu realmente espero Que vocês tenham gostado desse vídeo E eu vejo vocês No próximo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.